Música Olá, sou o Joel Mar Menezes, eu sou economista da Universidade de São Júlio de Estadeu e estou aqui com vocês hoje para passar umas dicas sobre educação financeira. Música Oi, eu gostaria de saber, quem já economiza dinheiro? Como aumentar essa renda? Muitos de vocês devem pensar assim, nossa, eu já faço um esforço danado para economizar dinheiro, né? Mas o dinheiro parece que não cresce, os rendimentos da poupança ou de algumas aplicações financeiras não dão o retorno que você está esperando. Então, em que você fica pensando? Ah, eu vou aplicar, vou fazer aplicações mais arriscadas, né? Vou colocar dinheiro na Bolsa de Valores, por exemplo. Não faça isso. Bolsa de Valores é para quem pode perder o dinheiro. Eu trabalho com Bolsa de Valores, eu dou dicas para muita gente que trabalha com Bolsa de Valores, mas é um dinheiro que você não vai precisar. Imagina só, você tem 5 mil reais e quer aplicar na Bolsa? Fique preparado, você pode perder tudo ou pode ganhar só daqui a 5 anos. Então, não é o caso. Então, pegue esse dinheiro e faça a aplicação mais conservadora e normal possível, que é a cadenta de poupança, que hoje dá rendimentos superiores aos famosos títulos públicos do governo. Que quando a taxa de juros no Brasil aumentar, e ela deve aumentar em 2013, aí talvez valha a pena voltar para os títulos do governo. Mas hoje, fique na cadenta de poupança. Outra questão é, como aumentar a entrada de dinheiro, de renda? Bom, muitos de vocês são profissionais super conceituados no mercado, tem profissões que hoje, como vocês sabem, o Brasil está super carente. Então, vamos supor, você tem uma aptidão natural por imóveis, por saber detalhes sobre como morar, qualidade de vida. Então, por que você não pega uma parte do seu tempo, né? Se já tiver uma certa experiência com isso também, você tem o seu trabalho normal e pega a parte do seu tempo e vai trabalhar, por exemplo, numa corretora de imóveis. Várias abrem vagas de finais de semana ou de feriado. É um trabalho muito legal, um trabalho super digno, que vai te, inclusive, vai te abrir novos horizontes. Por que não, né? Outra coisa é, se você é um engenheiro, se você tem uma profissão técnica ligada, por exemplo, à manufatura de tecidos ou de metais, as empresas, as grandes empresas, também estão abrindo vagas para os chamados trabalhos temporários. Então, vamos supor, você tem o seu trabalho normal, todo da segunda a sexta, e aos sábados você pode fazer um trabalho para essa empresa, por exemplo, né? É um trabalho extra, ele é remunerado, é certinho, é legalizado, não é nada ilegal, vai pagar imposto normal sobre isso, mas isso vai te dar um aumento de renda que você talvez não estivesse trabalhando só na empresa que você está trabalhando hoje. Essas foram as dicas de educação financeira de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho